Aquela partida foi bonita Duas partidas do negócio de um tempo de braço Aquela foi bonita Demorou, mas apareceu uns tabuleiros bonitos aqui né Zeca Você deu esse carro, pode? Pode Se o cara falou que não joga com a tabuleiro A partida tirada no tabuleiro né Ei, aquela jogada foi tirada no tabuleiro Eu tenho outro Eu tenho outro jogo de damba O cara não vai ser na mesa de damba Porque não é damba Estou esperando só as eleições começarem Que eu vou Que as eleições começando Eles dão umas bandeirinhas Com uns pauzinhos bem Bem feitinho Para o pessoal carregar e fazer propaganda né Aí eu vou pegar Aqui os pauzinhos bonitinhos E vou botar na costinha Vou botar Não, você vai ver Proibiu nada Não tem pressa Vou colocar no vidro Na moral Vou arrumar um vidro bonito Colocar no vidro e botar a beiradinha daquelas citinhas Aquelas palitinhas que eles dão Para fazer propaganda política Tem todo mundo calado Eu começo a jogar e você fala até de política Tire a sua atenção Tire a sua atenção aí Fala até de política Daqui a pouco você começa a falar Eu vou contar Eu começo a narrar o jogo Fala até de política Pode narrar o jogo não Oh meu Jesus Oh meu Jesus Ticatá Ticatá Queremos que ia todas menininha Eu tomo Rivotril para dormir Eu comecei a tomar em 2005 Quando eu fui sequestrado Ah você foi sequestrado? Como foi? Pega um F1000 lá na minha garagem Me deixaram lá em Itaeng E levaram o carro Dois caras aqui Dois revolvão Os caras é bravos mesmo hein O camarada foi sequestrado Aí... Falando com um amigo assim Rapaz Na hora eu fiquei de boa Mas depois me deu síndrome de pânico Aí eu comecei a tomar Rivotril Achei bom Continuei tomando Agora eu estou tentando largar a cara Eu estou sofrendo tá? Faz dormir como é que é? Ah você viciou né? É por causa da síndrome do pânico Não é nem questão de dormir Mas aquilo você tem que esquecer Mas é... Mas é porque é o seguinte Aí... Eu... Não é questão de não dormir não Mas eu fico todo descompensado Eu fico assim meio tonto Fico... É uma droga É uma droga Várias vezes eu tentei largar E não consegui Aí volto de novo É visto no remédio? É visto Desde 2005 que eu tomo Mas você já falou com o médico isso? Lógico o médico já tentou Ajudar a largar Mas... Aí eles perderam até a paciência Passa lá no meu consultório mais tarde que eu vou te dar isso Você deu até paciência Eles falam assim... Você não quer largar não? Vou te dar umas aulas depois Parabéns Chinel Achei que você nem ia ver Isso eu não estou fazendo E está conversando sobre Rivotril aí E mais algumas coisas Achei que você nem ia ver Ele só não gosta de política Ele só não gosta da política Ele só não gosta da política O resto ele gosta Né? Falando de política atrapalha Porque ele não gosta de política não Ele só gosta do Bolsonaro Silêncio aí Eu quero ver aqui o jogo O chinelo está dando as pedras Rapaz Admirável Boa não está? Admirávelmente está jogando bem Com o Evandro né? Agora com os outros Eu não consegue Eu quero ver ele jogar assim comigo Comigo ele treina na base Zé Carlos quando está jogando Ninguém vai falar nada Quando eu estou jogando Ele está falando Não estou entendo Ele está nervoso Fica nervoso aí Fica nervoso Fica nervoso Fica nervoso Ele falou que ia parar de jogar dama Só porque perdeu de 10 a 0 pra mim Aí perdeu igual eu perdi pra você Aí estava nervoso em mim Fica nervoso 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 Posso? O que foi? Me assusta não. Entrou. O pneu estava indo tão bem. Estava indo tão bem. Me assusta. Tirando vocês da consertação, né? Ah, tá bom. Eu também tomo. E o Wanda vai caladinho, devagarzinho, né Wanda? Não foi descontenada. É assim que acontecem as coisas. É, mas eu tô com pedra, né? É, tá com uma pedra, mas ele tá com uma pedra. Olha, meu filho. Não entendo. Eles botaram um dinossauro pra dizer, eu vou jogar gelado. E com a sua voz, hein, Tuca. É minha? É sua voz. Eu pensava que era você que estava falando. Quem? Olha aí. Escuta pra você ver. Um, dois, três. Tá no meu tom mesmo. Vou exigir meus direitos ao caralho. Pode guardar isso aí, esse vídeo aí. Entendeu? A regra que pode... É sua voz. É eu mesmo. Vê essa pedra aqui. Não pode comer as quatro, porque é a regra do jogo. Não é o... Porque a pedra tá colada.